E hoje meus amigos, eu quero fazer um acerto crítico muito especial junto com vocês, porque eu quero conversar sobre o Twisted Treeline. Por que o Twisted Treeline falhou? Bom, como vocês devem ter visto num dos últimos vídeos que eu fiz, a Riot falou que o Twisted Treeline tá morto, muito morto, tão morto que eles precisaram escrever isso 3 vezes, e eles já cansaram de falar que eles deletaram o mapa, literalmente deletaram até dos servidores de backup da Riot. E a gente pensa, mano, por que tanto o ódio quanto o Twisted Treeline? Porque tinha algumas pessoas que gostavam bastante dele, né? Então vamos dar uma analisada ponto a ponto o que aconteceu? Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos lá meus amigos, eu quero dizer aqui o motivo da Riot ter removido o Twisted Treeline pra vocês. A Riot fala muito sobre ele não ser um modo popular, mas eu acho que o problema do Twisted Treeline não é o fato dele não ser popular, mas é a questão da Riot ter muitas limitações. Por que? Porque a Riot, se ela faz uma alteração no League of Legends, no Summer Rift, essa alteração vai automaticamente pro Twisted Treeline. Então, quando a Riot refaz um campeão, esse campeão fica desbalanceado no Twisted Treeline, e isso limitava muito o que a Riot podia fazer. Então, o Twisted Treeline era como se fosse uma pedra no sapato da Riot. Por mais que ele fosse um modo de jogo que algumas pessoas jogassem, óbvio, bem menos do que jogam TFT, por exemplo, era muito mais impactante pra Riot não poder produzir certos conteúdos ou ter que tomar cuidado com as coisas que eles faziam na engine do League of Legends, pra tomar cuidado pra não sumir o Twisted Treeline do jogo, entendeu? Então, quando a Riot viu que não tinha por que manter o Twisted Treeline, porque ele não era um modo tão popular, aí eles simplesmente deletaram ele e agora eles fazem tudo o que eles querem, sendo um desses exemplos o TFT. Se não fosse pelo Twisted Treeline ter sido removido do League of Legends, o TFT talvez nunca teria tido espaço pra surgir. E agora eu acho que muitas pessoas devem estar falando aí, caraca, mano, bem que o TFT podia nunca ter surgido então, né? O Twisted Treeline podia ter continuado. Mas eu gosto bastante do TFT. Bom, então vamos lá. Agora que você sabe o real motivo da Riot ter deletado o Twisted Treeline, que era justamente porque ela não conseguia separar ele de modos de jogo separados, vamos falar sobre o modo de jogo especificamente. Existiram dois Twisted Treelines. No caso, um desses era muito antigo e era um modo muito mais estratégico, que brincava muito com a falta de visão, porque você não podia colocar a sentinela, ele tinha vários caminhos, vários arbustos, as rotas eram muito próximas, o que fazia com que ganks fossem muito brutais nesse mapa, mas o foco do jogo era justamente você não saber aonde o inimigo estava. E como o mapa era relativamente grande, era muito fácil você se esconder pelo mapa do Twisted Treeline. Originalmente, a caça Ultimo, um modo de jogo alternativo que os jogadores inventaram, ele era jogado no Twisted Treeline, beleza? Cara, esse nome tá muito difícil de falar. Vamos falar TT logo, que eu acho que fica mais fácil da gente entender, né? Então, o TT, ele tinha muitos caminhos, muitas coisas pra você fazer, era um modo bem dinâmico, só que ele tinha um problema muito sério, ele era muito desbalanceado e ele era muito snowball. E o TT, ele foi o único mapa que a Riot criou aonde a única estratégia viável era a Tartaruga. Vocês já devem ter visto Lendas do Solo Kill Tartaruga. Se você não viu, corre lá, que esse é um vídeo que com certeza vale muito a pena você assistir. E a Tartaruga foi a estratégia que a Riot declarou guerra contra. Inclusive, a Riot refez o TT porque eles não conseguiam balancear a Tartaruga lá. Então, a forma que eles encontraram de remover a Tartaruga de lá, foi literalmente remover o mapa. Assim como eles fizeram vários reworks em vários campeões, em várias mecânicas do League of Legends, pra você não conseguir fazer Tartaruga no Summoner Rift também. Bom, então, por que a Tartaruga era tão poderosa no TT? Porque a base era muito pequena. Então, o que que acontecia? Quando você invadia a base do adversário, se você pegasse o inibidor, por exemplo, as rotas sempre iam ficar recuadas, o que significa que o adversário ia sempre ter farm, mas era muito difícil você finalizar o jogo, era muito difícil você destruir o Nexus. Por quê? Porque a fonte ficava muito próxima do Nexus. Então, os jogadores simplesmente puxavam os minions pra dentro da fonte e ficavam farmando ali. E você não conseguia lutar contra os adversários também, porque eles tinham a fonte muito próxima. Então, se a gente tá falando aqui da fonte próxima do Nexus, significa que o cara, e um dash ou um flash, ele já tava dentro da fonte se curando 100%. Sem contar que você não pode invadir a fonte do adversário, porque senão você toma um laser e explode, né? Então, a fonte do TT ficava próxima e fazia com que a tartaruga fosse extremamente eficaz. Quando a Riot refez o TT, eles criaram uma saída diferente pra base, justamente pra fonte ela ficar bem distante do Nexus. Assim, você tinha dois níveis ali. Você tinha como se fossem umas escadarias, né? Que levavam pra dentro da fonte. E pra você sair da fonte, você tinha que fazer um caminho bem longo. Bom, no segundo TT, eles conseguiram resolver o problema da tartaruga em parte, mas no primeiro não teve como resolver. E isso fez com que muitos jogadores ficassem frustrados com o TT, porque as partidas no TT duravam muito mais do que as partidas do Summoner Rift, o que é meio irônico. Por quê? Porque a Riot criou o TT pra ele ser um modo mais curto. O jogo que você entrava só pra se divertir rapidinho e pronto. Os mais noobs, eles entravam no TT achando que iam ser partidas curtas, e quando eles viam, tava numa partida eterna de 50 minutos, onde as duas equipes estavam fazendo tartaruga, e ninguém tomava a iniciativa pra ganhar o jogo. Porque se você saísse da base, podia ser que você tomasse um ace e os caras levassem o jogo. Entendeu? Então, as duas equipes jogavam de maneira muito conservadora. E isso fazia com que as partidas durassem muito mais, visto que o TT tinha 3 contra 3, enquanto o Summoner Rift era 5 contra 5. Então, mesmo numa partida tartaruga de Summoner Rift, é mais fácil você juntar a sua equipe, iniciar uma luta e ganhar essa luta, e depois empurrar o jogo, do que no TT, que era só 3 pessoas, e geralmente eram 3 tanques ainda que eram escolhidos, né? Então, obviamente, as partidas eram muito maçantes, e por causa disso, a Riot refez o mapa. Bom, mas é aquilo, o principal problema do balanceamento do TT, é que a Riot não conseguia diferenciar o TT do Summoner Rift. Então, como eu disse lá no começo, a Riot, ela removeu o TT pra ela ter maior liberdade pra fazer mudanças nos personagens. Então, quando ela fazia um remake de personagens, o personagem ficava mudado lá. Então, o TT precisava de balanceamentos específicos de personagens, personagens que precisavam ser nerfados, mas por vários anos, eles não conseguiam fazer esses nerfs, porque o sistema literalmente não comportava esses nerfs. Então, a Riot só conseguia fazer mudanças no League of Legends no geral. Então, o personagem que era buffado no Summoner Rift, ele era buffado no TT. O personagem que era nerfado no Summoner Rift, ele era nerfado no TT. E muitas vezes, os personagens que eram ruins no TT, eles eram nerfados, e aí eles ficavam piores ainda, e os personagens que eram bons, eles eram ruins no Summoner Rift. Um exemplo é o Dr. Mundo, que recebeu várias mudanças, vários buffs ao longo da sua história, e no Summoner Rift ele era ridiculamente fraco. Porém, no TT, ele era ridiculamente forte. O Dr. Mundo e o Jax, eles foram os melhores personagens da história do Twisted It Line. Então, foi complicado para a Riot lidar com esse balanceamento, sendo que as coisas que eles mudavam em um, ia para o outro. E quando a Riot descobriu uma forma de mudar as coisas só para o TT, ou só para o Aran, ou até mesmo só para o Nexus Blitz, isso já era tarde demais, porque nessa altura do campeonato, as pessoas já tinham uma experiência muito negativa com o TT. Inclusive, sobre essa experiência negativa com o TT, o primeiro TT tinha esse problema da tartaruga, que era meta. Mas quando a Riot conseguiu remover a tartaruga fazendo um remake no mapa, onde o foco principal era remover a tartaruga, eles criaram um mapa onde o meta do jogo ficou muito instável e estranho. Porque o meta do TT, originalmente, era para ser jogadores se gancando o tempo inteiro. Mas no final das contas, o meta do TT se tornou afunilamento de ouro. Você deve lembrar do afunilamento de ouro por causa do ano passado, porque essa foi uma estratégia que os jogadores tiraram do TT e colocaram no League of Legends, E essa estratégia se tornou extremamente quebrada. E no TT era basicamente isso que acontecia. Só que lá, ao contrário do League of Legends Summoner Rift, que a Riot olhou e falou, isso aqui é muito tóxico para o nosso jogo, a gente precisa remover isso urgentemente. No TT eles não fizeram isso. E por muitos anos, essa foi a estratégia principal. Uma estratégia onde alguém seguia um carregador, e essa pessoa ficava simplesmente lá dando lixo em tudo, para que ele farmasse todas as rotas, tudo o que pudesse. Enquanto uma pessoa estava lá simplesmente para segurar as rotas, o outro estava lá para fazer babysitting e o outro para farmar. Então esse foi o meta do TT durante uns 4 anos, ou até mesmo mais anos. E por causa disso, muitas pessoas desenvolveram esse ranço contra o TT. Eu acho que essa palavra encaixa muito bem para essa situação. Eu, inclusive, fui um jogador que já tive a segunda melhor equipe de TT do Brasil, na época de 2012, 2013, na época que era o TT antigo, porque eu gostava da estratégia dele, né? Inclusive, conheci muitas pessoas famosas do League of Legends através do TT. Eu acho que o TT foi o primeiro caminho que eu tive para o competitivo de League of Legends. A minha equipe era eu, Roru, e um amigo nosso, que no caso ele mudou de 50 vezes, mas a gente chamava ele de Andrezinho. Bom, se eles estiverem assistindo esse vídeo, com certeza eles vão ter boas lembranças agora dessa época, né? Mas, de qualquer maneira, a gente jogava TT porque era mais fácil você conseguir elo no ranqueado do TT do que era no Summoner Rift. Então a gente tryhardava muito no TT, porque só precisava de 3 amigos para jogar, e não precisava de 5 e tinha menos pessoas jogando. Então a competição era menor, então era mais fácil você conseguir subir de liga, né? Então a gente se especializou muito no TT. E quando a Riot refez o TT, a gente acabou parando de jogar por causa desses metas estranhos que a gente não gostava, que a gente não compartilhava. E eu acho que foi justamente esse o problema que a Riot criou para acabar de vez com o TT. Porque enquanto as pessoas antigas gostavam daquele jogo tartaruga, né? Que era extremamente enfadonho, mas as pessoas gostavam. Quando a Riot refez, as pessoas que já estavam jogando League of Legends, elas não compraram a ideia do novo TT, elas não compraram as novas estratégias. E as pessoas que estavam da velha guarda, que nem eu, por exemplo, a gente não quis ir para o segundo, porque a gente não gostou das mudanças que aconteceram. Então a gente sentiu que perdeu um pouco a característica principal do mapa, né? Então por conta disso, eu acho que a Riot acabou fracassando generalizadamente com o TT em questão de público, né? Porque eles tentaram agradar um público novo, esse público não comprou a ideia deles e o público velho não gostou também, então no final das contas o mapa acabou sendo explodido, basicamente, né? Então, a Riot teve essas duas Twisted Lines que foram grandes fracassos em público. A primeira porque eles não conseguiam balancear e a segunda porque eles não conseguiram agradar ninguém com ela. E por conta disso, né, eu acho que as mudanças que League of Legends trouxe para o jogo, as mudanças que foram acontecendo ao longo das temporadas, elas foram mostrando cada vez mais que a Riot tinha cada vez menos interesse em fazer atualizações para o Twisted Lines. Então por conta disso, eu acho que a Riot acabou chegando ao ponto de olhar para aquilo e falar Mano, isso aqui é uma pedra no sapato, chegou a hora de tirar. Então foi por isso que eles removeram permanentemente o TT. Embora que fosse divertido, a ideia é deles lançarem novamente o TT como um modo de jogo rotativo ou alguma coisa só para lembrar os velhos jogadores mesmo, né? Mas isso infelizmente nunca vai acontecer porque a Riot, ela pensa agora em forma monetizável. Então, entre a Riot voltar com algo que não deu certo e tentar fazer algo completamente novo, é óbvio que a segunda opção é mais atrativa, né? É tipo um relacionamento. Se você namorou com uma pessoa, se a pessoa te traiu duas vezes e você terminou com ela e depois de alguns anos você teve a opção de voltar com ela ou encontrar outra pessoa e ficar com essa pessoa, eu sei que por conta de saudocismo você pode até ter vontade de voltar, mas a melhor opção é com certeza você ir para a nova porque você já sabe que aquela pessoa do passado te magoou e que ela pode vir a te magoar de novo mesmo que ela tenha dito que não vai mais acontecer. E mesmo assim, cara, tipo, muitas pessoas voltam e acabam se ferrando de novo, né? Então, entre você voltar para alguém que você tem certeza que já te magoou ou outra pessoa que você nunca conheceu e que pode fazer a sua vida ser muito mais feliz, a segunda opção é muito melhor. Então, trazendo aqui esse exemplo bem tosco de relacionamento, eu acho que a gente consegue explicar muito bem como funciona a cabeça da Riot atualmente, né? E é isso, claro. Embora a League of Legends mude muito, tenha muitas diferenças, os jogadores são muito acomodados e não gostam muito das mudanças. É uma ironinha do League of Legends porque todo final de ano o jogo muda e as pessoas ficam frustradas com a Riot, mas é a vida. E no caso do TT, eu acho que isso pesou também por causa das mudanças que eles fizeram no próprio mapa. E como eu disse, quando eles conseguiram arrumar uma forma de resolver o problema que eles tinham criado, já era tarde demais porque ninguém mais gostava do modo. Bom, então é isso, clã. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.